Foi uma visita extremamente importante, muito produtiva. Eu não tenho dúvida que a experiência que nós estamos vendo ser vivida já há bastante tempo é uma experiência bem sucedida e que deve servir de exemplo para que nós possamos repetir em outras partes do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida se essa experiência devida em uma equipe tão qualificada ela pode indicar quais as mudanças que devemos fazer na legislação, no ambiente institucional, na criação de instrumentos para criar um sistema de crédito e de financiamento adequado a quem trabalha com inovação, isso tudo possa servir para que possamos avançar e fazer com que cada vez mais nós tenhamos condição de estar incorporando inovação, tecnologia, conhecimento ao nosso dia a dia e ao que consumimos. E o debate que vocês estão propondo, qual a ideia desse debate? Olha, nós vimos aqui que existe um ambiente até de uma certa hostilidade a esse trabalho de incorporação da inovação, conhecimento e processo produtivo. E nós precisamos limpar esse ambiente para que ele se torne menos hostil, para que ele se torne amigável, para que ele seja um elemento em que as pessoas que se dedicam ao conhecimento e à inovação elas se sintam estimuladas, aptas a fazer do seu trabalho uma ferramenta de mudança social. Obrigada.